Música 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 O meu instalar, o meu fim da raiz Quando me perdoa, me perdoa É assim, faz as voltas de um lugar Que não dá pra gente subir Cantando o salmado e o teu posto Cantando o cheiro que vai ser o teu corpo Sou eu, vai na parte do meu caso Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, e vocês, senhoras! Tchau!